Ai, ai, o Noylan falou que tava chegando, mas ele ainda não chegou, velho, ele falou, eu tô chegando, aí eu vou ligar de novo pra ele, calma aí, deixa eu te descartar, 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 vamos ver se que atende, ai caramba, alô, Noylan? Oi, tudo bom? Oi, mas tá chegando mesmo, meu, tu falou pra mim há 20 minutos que tava chegando, velho, não, mas eu tô aqui na sua frente, tá só a porta, 20 minutos, gritando, ninguém atende a porta aqui, tá bom, tô indo, tchau, 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 antes de eu abrir a porta pro Noylan, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Por favor mesmo, porque hoje o vídeo vai ser super legal e eu preciso do apoio de vocês, então deixa o like e se inscreve no canal. Noylan, finalmente, cara! Cheguei, eu tô aqui, até cansei já, meu, licença. Tudo bem, Noylan? Eu tô com as pernas doendo. Eu não tô muito bem, eu tô com a minha voz um pouco esquisita. Eu percebi o que aconteceu com sua voz, hein? Eu não sei, que eu fiquei doente aí um tempo atrás e agora eu tô meio rouca. Pera aí, eu vou te dar um negócio bom aqui, rapaz. O quê? Minha avó que me deu Isso aqui, ó, é bom pra essas coisas. Ah, é mel, né? É verdade, mel com chá também é muito bom. Eu vou deixar ali na minha cozinha. Caraca, esse mel aqui é bem caseiro, é aquele que vem em pote mesmo. Foi minha avó que me deu. A vovózinha, tá? Eu vou deixar aqui, dois potes. Aí a noite eu como um pouquinho, né? É. Noylan, notou que a gente tá na nossa casa? Era 1.12. Agora eu posso, ó, peraí, 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 como é que... Aqui, ó. Ah, não, aqui! Não, não chora, né, meu? Não, é porque eu errei. Ah, tá, entendi, eu errou o botão. Sem problema... Ah, entendi, Noylan. Mas o que que tu veio fazer aqui? Afinal, tu me disse de uma emergência, uma coisa que tu precisava me contar, não sei o que, que tal, alguma coisa muito especial na mão, tipo, que tu tinha conseguido, sei lá como. Você tem, primeiramente, eu vou ter que dar uma demonstração. Você tem alguma coisa, é, afiada aí? Uma espada, sei lá. Afiada? Eu não sei, Noylan. Vai, quer dizer, vem cá, vem cá. Mas eu tenho, eu tenho, eu ia te dar uma. O quê? Pega, ó. É pra você fazer um teste. Meu Deus! É, mas peraí, vai ser muito rápido, tá bom? Tá, tá bom. Ó, primeiramente, ó, eu vou botar isso aqui, ó. Toma cuidado, você tem que... Peraí, você é um ovo de zumbi? Isso! Bate nele! Ai, ai! Calma, pode. Ai! Ai, garota, tá boa. Pera, pera, Noylan, tu conseguiu um ovo de zumbi? E eu tenho mais um monte, ó. Como tu conseguiu isso? Ah, foi na casa de uma bruxa, mas ela não gostou não que eu peguei. Caramba, meu! Ó, tu fica responsável por isso, que eu tive uma ideia muito boa mesmo. Calma, é, quer ver? Vem cá comigo, vamos lá no meu laboratório. Tá diferente aqui. É, olha só, tá tudo bem bonito, bem colorido. Inclusive, eu nem fio aqui ainda pra ver o que que tem, deixa eu ver. Caraca, olha que linda, a sala tá super legal, tem até um extintor de incêndio aqui. Olha que lindo. Tem minha roupa aqui, hein? A gente pode fazer... Noylan! A última vez tinha roupa aqui. A gente pode fazer vários experimentos aqui, agora tem até um computadorzinho aqui embaixo e tudo mais, bem legal, né? E uma máquina de refrigerante, que feio. Noylan, olha só o que que eu tenho na minha mão. O que? Bloco invisível! É, bloco invisível. E agora dá pra ver, né? Porque dá a última vez. É, então, eu não sei só se dá pra... se ele é quebrável. Tu pode me emprestar aquela picareta que eu te emprestei uma vez, aquela coloridona? Porque eu não sei se ela é... se dá pra quebrar ou não. A gente tem que testar isso antes de construir o que eu quero construir. É, eu acho que é melhor mesmo, mas peraí, é que eu não tô achando, peraí, deixa eu ver se eu... tá aqui dentro, eu acho que tá dentro desse galão aqui. Não, não tá, Noylan. Lógico que tá. Não, dentro desse galão tem gás, hélio. Oh meu, meu Deus, aí. Eu lembro as coisas, onde eu guardei. Nossa, que medo, por que que ele tava lá? Ah, eu também não sei, quem foi que guardou essas coisas aqui, que organizou aí? Eita, ele não aparece, Noylan. Não? Não, e não dá pra quebrar. Ah, o pesado ele tá de volta. Não dá pra quebrar, ó. A gente vai ter que fazer um ajuste, Noylan. Faz assim, ó. Barra game mod 1. Vamos ao criativo. Pronto, pronto. Agora sim, as coisas vão ficar um pouquinho mais fáceis, né? Qual foi a minha ideia, Noylan? Eu acho que aqui no criativo a gente consegue ver o bloco, não? É, sim, no criativo consegue. Mas, ó, eu vou ficar com essa picareta do mesmo jeito. E aí, como a gente tá no criativo, eu vou guardar o resto dessas barriers por aqui. E vou ficar com uma só na minha mão, porque já é o suficiente, né? É, eu vou pegar uma também, eu posso? Pode, pode. Ô, Noylan, uma coisa. Tu vai ficar responsável pelos zumbis, tá bom? Então, primeiro a gente vai lá construir... Eita, ô, tá nascendo uns bichos aqui, dá um dificuldade. Ah, é, porque eu esqueci de que eu já tô no pique, hein? Eu quero logo botar os piques. Sabe o que eu acho? Enquanto fica de dia e não anoitece, a gente podia construir aqui na frente de casa uma prisão pra um zumbi, os zumbis. O que que tu acha? Ah, e eles vão ficar presos? Noylan, se é uma prisão... Ah, tá, faz sentido. Eles vão, entendeu? É, pois é. Enfim, o bom dessa versão é que a gente consegue ver a barrier, né? E a gente... Finalmente, no outro vídeo eu ficava assim, aí eu pegava aqui, ó, aí... Ai, ai, pô, ainda bate a cabeça, aí começava a chorar e não dava certo. É, essa aqui, a gente consegue enxergar isso aqui, mas os zumbis não vão conseguir, mano. Eu acho que o zumbi não vai conseguir mesmo não, ele vai ficar igual um pobão tentando passar. É isso mesmo, e aí a gente vai conseguir finalmente construir a nossa prisão e sem ocupar muito espaço aqui, né, porque não dá pra ver, afinal. E por que que a gente tá construindo a prisão, se a gente pode prender ele dentro da sua casa, aí, vamos lá. Que ideia ótima, hein, Noylan? Pensou que eu durmo lá, eu faço umas coisas lá dentro, como é que vai fazer? Ah, faz com o zumbi lá, ele é amigo nosso, não? É, não... Ah, tá bom, então... Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar pra ver... Olha isso, quando a gente tira o bloco da mão, ele fica completamente invisível, velho, é muito legal esse bloco. É, ele some... Bom, mas o que que eu acho, Noylan? A gente precisa fazer um teste pra ver se o zumbi morre ou não morre quando tá... Visível, invisível, 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 invisível... A gente vai ficar brincando com o bloco invisível, Noylan. É, agora você tem que fazer o teto? É, não, então, eu acho que não, vamos fazer o seguinte, é... Pô, um zumbi voador... Hã? Um zumbi voador vai escapar. Mas não tem zumbi voador no Minecraft, Noylan? Ah, ainda não. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou lá embaixo, porque eu vou ver se eu consigo pegar algum bloco que seja diferente dessa daqui, pra gente colocar de teto. Enquanto isso, tu vai colocando zumbis aí pra gente prender, beleza? Ah, tá bom, tá bom. Tá, eu vou lá, já volto. Vai direito o negócio aí, Noylan, eu já venho. Tá, é... Agora eu vou ter que ver se lá embaixo... Eu não sei se tem bloco diferente, velho. Qualquer coisa eu vou ter que ver... Hã... Aqui nesse bloco... Não... Hã... Não, 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 não... Aff, velho, será que realmente não tem? Aqui também não vai ter nada. Sabe, eu acho que eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou... Eu vou colocar aqui dentro dessa caixa... É... Eu vou pegar uns blocos de Cobol Stone mesmo. Cadê Cobol? Vou aproveitar aqui e vou pegar uns bloquinhos desses e colocar dentro dessa caixa. Qualquer coisa... Qualquer outro dia que eu precise, alguma coisa assim, eu já tô com eles aqui. E eu vou aproveitar e já vou levar... Eu acho que um pack e meio vai dar pra o que eu preciso lá em cima. Hã... Se bem que eu tô no criativo, nem preciso, né, de pegar tanto. Vou deixar aqui pra um dia que eu estiver no Survival. Pronto. Assim, só preciso de um. Perfeito, agora eu vou voltar lá e a gente vai começar a ver como esses zumbis reagem. Porque o Noylan já colocou eles lá na prisão invisível e vai ser super legal. Noylan? Oi, Muti, eu consegui botar todos os zumbis, olha que legal. Não, não, não. Noylan, era pra tu colocar eles dentro da prisão, Noylan. Ah, dentro da prisão? Ai, meu Deus. Tem noção? Noylan, a gente vai ter que atrair todos pra dentro da prisão agora, como é que isso vai ser? Ah, mas já tem três dentro aqui, olha. Os primeiros presos da nossa mega prisão. Não, Noylan, tu não fez isso, eu não acredito. Não era pra botar o zumbi? Eu botei o zumbi. Eu não acredito que tu fez isso. Ih, rapaz. Noylan, tá. Tá, a gente vai ter que agora dar um jeito. Mano, eu não... Não, não é engraçado, tu não entendeu ainda? Como é que a gente aprendeu os zumbis aqui agora? Agora, peraí, agora eu vou ter que apelar pro outro modo. Ó, já perdeu mais um. Calma aí, Noylan, a gente tem que fazer um mecanismo que eles entrem e não possam sair. Ah, peraí, eu sei o mecanismo chamado... Calma aí, Muti, eu vou ter que servir de cobaia, viu? Me desculpa. Não, já sei, já sei, já sei. Ó, a gente faz um buraco. Pera, você ainda tem aquelas armaduras fortonas que eu fico forte? Quais? Aquelas de minério secreto. Ah, eu... Ah, não, eu tenho... Talvez eu tenha... Mas, calma, Noylan, eu acho que a gente tem como fazer isso de minério. E aí, amigão, tudo bom? Você quer entrar aqui, é? Noylan, o que que tu tá fazendo, Noylan? Estratégia, Muti, calma. Aqui, ó, estratégia. Zumbizinho! Noylan, você não sabe me pegar. Pronto. Noylan, para, Noylan! Não, 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 tu tá entrando eles pro outro lado. Você não sabe me pegar. Meu Deus do céu, Noylan não tá... Peraí, eu vou ter que tirar aqui. Você não pode me correr atrás de mim, bobão, vai! Noylan, vem aqui, Noylan. Ah, eu que vou ter que fazer isso, né, véi? Zero, Game Mode zero. Sai daí, Noylan, sai daí, sai daí, eles estão atrás de ti. Deixa eles virem atrás de mim. Eles não quentam me pegar não, rapaz. Aqui, ó... Não, deixa eles virem atrás de mim, Noylan. Abre aí que eu tô chegando, Muti, abre lá, abre lá, abre lá. Vai, tá aqui, ó, vem cá, vem cá, vem cá. E aí, zumbi? Vai, Noylan. Entra aí, entra aí, tampa. Só pula aqui, ó. É, pula aqui! Noylan! Consegui. Consegui? Consegui. Tá, e agora? Como é que a gente sai daqui? Ah, é, agora não sai, acho que a gente tem que ficar aqui agora. Pera, pera, eu dei memórdia. A gente tem que pensar em alguma coisa, pera, já sei, eu vou te colocar de isca aqui no meio. Ah, boa ideia. Boa ideia. Só que aí a gente vai ter que pular, entendeu? Tá, tá bom, tá bom. Eu não sei se os zumbis são tão burros assim. São, 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 boa. Vem atrás do Noylan. Ó, eu vou abrir esse lado também, Noylan, se liga. Cuidado pra não levar hit, hein. Ah lá! Boa, Noylan! Cuidado pra não levar hit, eles podem pular, cuidado. Pode não, porque ele é bobão, sai daqui, bobão. Sai daqui. Vai, vai. Vai, vem atrás do Noylan. Tão trançado, velho. Tão trançado, velho. Você não me pega. Ai, todo mundo. Vai, Noylan, fica viva, velho. Vem cá, bobão. Ai! Noylan! Foi pro porco, hein. Ai, Noylan, tu quase morreu, velho. Ai, deu, mas deu certo pelo menos, ó. Tranca isso, Noylan. Agora a gente tem uma prisão invisível de zumbi. É. É. Eles estão aqui, ó. Agora eu vou abrir pra eles aqui, eles vão todos subir. E vão ficar aqui na prisão, né? Sai, Noylan daí! Vem cá, DTP, DTP. Aí. Você tem que avisar antes também, né? Boa, boa, boa. Pronto, pronto, pronto. Agora temos uma prisão invisível de zumbi. A gente conseguiu depois de tu ter quase destruído o plano inteiro, né, Noylan? Porque quase acabou comigo. Mas é que eu pensei que era pra colocar dentro, ou fora, né? Não, Noylan. Uma prisão é pra ficar dentro. Tu devia ter colocado todos os ovos já dentro direto. A gente já tinha um negócio bem mais fácil. Não, a gente teve que criar um buraco, uma rolê, Noylan. Poxa vida. Escorreram atrás de mim, nem me pegaram. Bom, mas galera, se vocês gostaram desse vídeo, espero que vocês tenham realmente gostado. Se vocês não gostaram, desculpa, mas se vocês gostaram, deixa de explodir o botão de like aí embaixo. Se você não faz parte da multidão, já se inscreve no canal, e ativa o sino das notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Se inscreve no canal do Noylan, que tá na box, lá do Multigirl.br, lá do meu canal. E é nóis, gente. Um grande abraço. Não se esqueçam de me seguir no Instagram também. Sempre. Be multi. Falou, galera! E tchau! Tchau!